A Andressa está aqui, nossa maquiadora. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você estava aqui já preparando a nossa modelo. Já, adiantando. Como é seu nome? A Tainara. A Tainara. Olha lá, Tainara. Dá para abrir os olhos? Olha lá. A Tainara já está com o foco. Abre o olho, Tainara. Ela não pode abrir muito, não. A maquiadora falou não abrir muito. Não, agora pode. Ainda pode. Você vai fazer uma maquiagem para torcer pela Copa da Rússia? Isso. É uma proposta bem simples, muito fácil de fazer. Qualquer um consegue fazer essa maquiagem. É uma base. Isso. A pele, no caso, já está pronta. Isso. Aí a gente faz a base do esfumado, né? Que a gente faz a sombrinha mais amarela, mais amareladinha mesmo. E é muito prático. É uma maquiagem muito fácil de fazer mesmo. Vai esfumar com a sombrinha amarela. Isso. Você vai esfumar com a sombrinha amarela, exatamente. Sem medo, né? Você vê que ela está com um tom, um surton ali, né? Um tom sobre tom, né? Isso, exatamente. A gente fez uma base do amarelo um pouquinho mais ocre, né? Um pouquinho mais escuro e um amarelo um pouquinho mais vivo, né? E aí a gente pode também incrementar colocando brilhos também, né? Para deixar algo bem mais vivo. A gente pode fazer a aplicação do brilhozinho no começo. Dá um ponto de luz também. Abre o olho. Aqui. Dá um pontozinho de luz aqui. Exatamente, ó. Abre o olho. Dá uma esfumadinha também no fixador de glitter. Fecha. E aí para fazer um ponto de luz, para ficar uma maquiagem bem mais iluminada, né? Você faz sempre, Andressa? Faço, sempre. Com maquiagem? Sempre, sempre. Faço bastante. E não é só para torcer pela COP e tal, mas para eventos também, né? Eventos, casamentos, debutantes, aniversários mesmo, festa em geral, balada. Muita gente faz para balada. Você já fez para balada, Tainá? Já. Já? Ah, muito bem. Então já dá um ponto de iluminação. Andressa, esse ponto de iluminação a gente pode usar quais produtos? Precisa indicar para as meninas, para quem não tem esse produtinho em casa. O que ela precisa comprar? É um glitterzinho mesmo. Esse aqui é um pouquinho mais grossinho, né? Mas pode ser um glitterado de borboleta, que é um glitterzinho mais fininho. Ou um pigmento também, que também é um pozinho mais fininho. Nesse caso a gente está usando glitter porque ele fica mais vivo, né? Ele brilha mais também. Sombra cintilante não adianta, tem que ser o glitter mesmo. Pode passar também sombra cintilante. Pode passar. Aqui, assim, a gente tem poucas datas para poder usar e abusar, né? Então, acho que essa é uma delas que a gente pode exagerar no glitter, né? E a vontade, sem ter medo de ser feliz, né? Pode ir. E aí, aqui embaixo, abre os olhos, a gente pode fazer um esfumaduzinho também clássico. É azul e amarelo, né? Na parte de baixo, um esfumaduzinho. A gente pode colocar aqui um algodãozinho, só para não borrar a sua maquiagem toda, né? Olha lá o momento da dica também aqui. É, a gente pode colocar um algodãozinho aqui para não manchar a pele, já que a pele está feita, né? Olha para cima, isso. E essas diquinhas são preciosas, porque depois vai lá, se mancha toda, fica tudo sujo. Exatamente, e acaba estragando toda a pele que a gente fez, né? Dá uma esfumadinha aqui no azul. Já fica um degradê também super legal. Só de leve, né? Só de leve. Aqui. E já fica o azul e amarelo. É uma maquiagem super fácil mesmo. São só os olhos que... Só os olhos. Quer dizer, a maquiagem estava pronta, quer dizer, você deixou pronta a pele, né? Exatamente. Que é com a base, um pó. Olha, deu uma manchadinha ali ainda, mas só a gente vir com um pincelzinho e dar uma varridinha. Exatamente. E vai deixando o verde ou amarelo, né? Mais vivo. Olha para cima. Aí também o que dá o tchan na maquiagem, né? É os cílios pochiços. Acho que a gente não consegue descartar o uso dos cílios, né? Então a gente passa... Você diria, Tainara, que a mulher hoje não vive mais sem os cílios pochiços? Verdade. Sem os cílios e sem o rímel. Sem o rímel e sem os cílios. Bom, ela foi além, né? Olha assim, para a direção da minha mão. Isso. Que legal. A gente passa aqui a máscara de cílios só para receber os cílios pochiços, né? Para colar bem, deixar bem juntinho. Na parte de baixo também. Olha um pouquinho para cima. Isso. Maquiagem para você torcer, abusar nessa Copa da Rússia, né? Para torcer. É muito legal. É uma make, assim, super fácil mesmo de fazer, nada complicado. Qualquer um pode fazer essa maquiagem. Olha, eu estou babando na sobrancelha dela que você fez. E na sua também. Lindo, né? Porque, gente, não tem esse efeito em torno da sobrancelha na maquiagem, não. Então você também está de parabéns porque está com todo mundo. Não, e ela tem uma maquiagem, ela tem uma sobrancelha também, também linda, né? Olha, fecha a janela aqui. Fecha a janela aqui. Não, e é maquiagem. Mas é maquiadora, é maquiadora. Elas estão parecendo de mentiras. Se você está vendo na televisão à perfeição, a gente aqui também. Olha essa aqui, você vai olhar para essa câmera. Olha lá. É maquiagem? Eu também vim com a maquiagem nesse mesmo apegado, só que eu fiz um delineado. A pessoa pode fazer também, se ela tiver mais praticidade. Tira o óculos para a gente já mostrar. Ah! Fecha o olho, fecha o olho, por favor. Está linda demais. Ah, e fez um olho puxado, né? É o delineador, né? É o gatinho. A pessoa pode optar por fazer o delineado, para quem tem mais praticidade já para fazer, né? Ou senão ela pode deixar assim mesmo, só o esfumado, né? A basezinha da sombra e colar, como eu falei, o cílios postiço, que é o que vai dar o tchan na maquiagem. Ah, você vai colocar o cílios postiço? Sim! A mulher não sobrevive sem o cílios postiço, então ela vai colocar uma colinha, aquela cola preparada, especial para os cílios. Exatamente. E o segredo da colinha de cílios é esperar ela dar um ponto, ela secar um pouquinho, né? Então, o que você está fazendo não é nenhum tique, não, né? Não, é para secar a cola, exatamente. O que você está fazendo é para secar a cola mesmo, né? Para secar a colinha, exatamente. Meninas, não esqueçam de deixar a colinha secar, porque senão você se borra toda, tipo eu. E, exatamente, exatamente. Acabam não conseguindo colar os cílios, então aí está o erro do pessoal que não consegue fazer a aplicação dos cílios, né? É a cola, né? Isso, né? Espera a cola. Você indica a cola branca que você está usando ou tem a pretinha para ficar mais fácil? Tem a pretinha também, até para não aparecer o branquinho delineado quando o delineado é preto, né? Mas, nesse caso, como a gente está usando sem delineado, sem nada, a branca vai secar e vai ficar transparente, né? Então, a gente já deu o tempo aqui, o brazo, exatamente. Fecha o olho e a gente vai encaixar bem rente a raiz aqui dos cílios dela, ó. É muito legal essa hora. Muita gente tem dúvida, viu, Andressa? Muita gente tem dúvida mesmo. E é um cílios também que, assim, pode usar para abalar mesmo, bem grandão. Ah, é? Aham. Quanto maior, mais chama atenção. Sim, exatamente. William, você acredita que eu vejo as jornalistas dos Estados Unidos usando cílios gigantes, assim, para apresentar um jornal? É. Então, assim, o negócio está virando febre mesmo. É, gente. Exatamente. É, a Fabiana está falando, eu acredito. É, gente. Exatamente. Aquela de maior, menor. Eu já vi também. E elas capricham na maquiagem, né? É. Capricham no olho. É lindo demais, gente. Já dá um up na maquiagem. Já não tem cílios, gente. Vem a minha maquiagem, só um negocinho preto. Nem eu já estou mostrando de perto, assim. Olha a diferença. Olha. Muda, né? Muda completamente. Depois você pode fazer uma basezinha também do delineado. Você vai fazer... Você vai terminar, você tem uma finalização. Você quer fazer o outro olho também? Ou você quer fazer um outro estilo no outro? Posso fazer um outro estilo também. Posso fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Finalizo esse. Eu vou com uma reportagem aqui. Você vai finalizando esse aqui. Daqui a pouco a gente volta para mostrar outra parte. Porque as pessoas estão mandando mensagens aqui para você. Essa gafeira a gente tem que mostrar a maquiagem. A Andressa está fazendo um outro olhinho para a gente. Fazendo um outro olhinho para a Tainara aqui. Agora um estilo de olho, assim, um pouquinho mais elaborado, né? Porém também fácil ao mesmo tempo. Colinha de cílios para poder fixar. A gente fez do outro lado o amarelo e agora é o azul. Isso. Aí eu concluí também com o delineado, para a pessoa ver como fica também. A opção com o delineado. A pessoa pode usar sem e com também. Como ela achar melhor. A gente gosta mais do delineado, do cílio. Com o delineado, né? Olha, ela fez mesmo ali. Que lindo. Ela é muito rápida, né? Muito. E num capricho. Você está colocando a cola para colocar o cílio já? Não, para colocar o glitter nudo delineado. Ah, o glitter nudo delineado. É, o glitter nudo delineado. Esse daí é poderoso. Olha, menina. Vai fazer um pouquinho de sujeira, né? Mas vale a pena. Ah, é muito legal, gente. Tem várias opções, né, Andressa? Tem, bastante. Você pode usar e abusar. Eu sei que você é uma maquiadora profissional, mas a gente viu muito aí pelas redes sociais as meninas fazendo aquele... Pegou um guache, é isso? É, fazer uma cara no rosto. É o básico, né? Que todo mundo sempre fez, né? Desde criança, a gente sempre faz aquele básico risquinho, né? Mas hoje em dia tem coisas mais, né? Sim. Substicadas, né? Exatamente. O que a gente pode passar nas bochechas? Então, o blush verde e amarelo não dá. A gente pode usar no iluminador também. Passar bastante iluminador. A gente pode colar também estrelinhas, né? Fazer um caminho de estrelinhas também, tanto abaixo aqui dos olhos, ou também aqui no lateral também da bochecha, fica bem legal. Também pra acompanhar a maquiagem, né? Tem um detalhezinho da cola, depois você tira isso, né? Não, a cola ela fica aqui, ela vai secar, ela vai ficar transparente. Ah, ela vai ficar transparente. Legal. Ela fica transparente. Legal saber, né? Glitter, né? Hã? Ela tá recebendo glitter, né? Isso, ela tá servindo aqui pra poder fixar o glitter. E não sai assim, por nada. Então, não se preocupa do glitter depois sair, ficar a maquiagem toda desfeita, né? Mas lembrando que é uma cola própria pra maquiagem, né? Que é a dos cílios. É, não, a pessoa pode usar também uma cola própria pra glitter, né? Mas a dos cílios, querendo ou não, ela fixa um pouquinho mais do que a de glitter mesmo. É mais fácil pra aplicar também, porque já vem um pincelzinho ali, então é só passar por cima do delineado. Legal. Ela fica assim. Essa, então, é a outra opção que a gente tem. É a outra opção, você tem várias opções que você pode fazer na sua maquiagem pra torcer pelo Brasil. Vamos rumo a essa, não? Gente, tá muito lindo. Claro, com certeza. Mas queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Tainara, você é linda. Parabéns, viu? Foi lindo. Obrigado pela presença também, tá bom? Muito obrigada, eu te agradeço. Um sucesso pra você, tá? Muito obrigada. E obrigado por ter participado aqui. Volte sempre. Muito obrigada, claro. E depois você vai voltar. Eu vou até continuar. Depois você vai voltar pra ensinar essa sobrancelha pra gente, porque olha, tá muito bonita. Tem outras dicas de maquiagem. Claro, ensina assim. Obrigado, Tainara. Um beijo, viu? Obrigada.